A gente vem acompanhando alguns vídeos nas redes sociais onde você está treinando com as jovens promessas do basquete brasileiro, como o João Pedro. Eu acompanhei um vídeo seu que você está ensinando algumas coisas para o João Pedro. E eu acho que o legal da equipe do Franca é que acontece uma mescla entre experiência com juventude. Como é que está sendo para você a integração nesse time? E o que você passa para esses jogadores? Porque com certeza eles têm você como uma referência. Então, eu não sei como que é para o João Pedro ou para os outros atletas estarem comigo dentro da quadra. Mas eu acho que para mim, eu fico muito feliz da oportunidade que eles estão me dando. O SESI Franca Basquete vem numa situação muito bacana em termos do torneio. Está fazendo um grande campeonato. E desde o primeiro momento, antes da minha estreia, no círculo eu falei para eles, gente, não esquenta a cabeça comigo. Vamos jogar basquete. Faz o que vocês vêm fazendo. Eu estou aqui para somar, para ajudar. Não quero ser diferente de todo mundo ou diferenciado. É para ajudar, para a gente chegar longe. Hoje eu tenho uma experiência de 15, 16 anos que eu tive de NBA, muitos anos de seleção brasileira, muitos outros campeonatos diferenciados, tirando o NBB, que eu acho que, tipo, todos os atletas que você disse, mencionou, não tiveram ainda. Então, toda essa minha experiência, eu levo para poder dar para eles. Então, eu acho que o meu papel agora está sendo passar tudo o que eu aprendi lá fora, tudo o que eu sei, querer que o atleta melhore. E como você falou, essa juventude que está vindo, a gente tem que ajudar, a gente tem que dar prioridade para eles. Até a pouquinho eu estou ficando velhinho, fulano está ficando velhinho, e vão sobrar eles. E assim, sucessivamente... Como é que é? Sucessivamente. É isso aí. É isso aí. E devagarzinho a gente vai. Eu acho que isso é muito importante. Você está em uma cidade que respira basquete, uma torcida apaixonada, que entende completamente da modalidade. Como está para você esse contato direto com os torcedores tão fiéis? Estou um pouquinho assustado. Eu sabia que Franca era a cidade do basquete, mas não sabia que eles bebiam basquete do jeito que bebem, cara. Eu fiquei meio surpreso de tudo que eu vi, mas muito feliz. Me pareceu... Eu vi uma imagem de tipo... Quando eu jogo lá na NBA. Casa cheia, todo mundo torcendo. Então, eu fiquei muito feliz, cara. Aquilo ali mudou um pouco o meu parâmetro, o meu jeito de ver as coisas lá, né? E todo lugar que eu vou lá em Franca, a galera vem falar, vem trocar ideia, é super receptiva, super amigo. Só que quem joga contra a Franca, meu, está lascado. É uma torcida, meu, olha, tem uma senhora de 80 anos lá que até da boca dela sai palavrão, meu, é impressionante. Então, eles gostam, eles vibram, eles vestem a camisa mesmo, o pessoal torcendo. Então, poxa, agradeço pelo carinho total de Franca, da cidade de Franca, e que continue assim, né? Desse jeito que está sendo, maravilhoso. E eu espero que, com a ajuda deles, e a nossa dentro de quadra, a gente venha trazer mais sucesso para eles, e que eles continuem gritando pela gente, e que seja desse jeito aí. A gente sempre espera boas surpresas, os amantes do basquete brasileiro, para quem acompanha o NPB. E acho que a vinda de Leandrinho e Anderson Varejão, agrega e muito para o campeonato, até porque a gente fala de uma temporada especial, é a décima. A gente espera muita coisa boa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por que, na sua opinião, dois jogadores são importantes, não só no cenário brasileiro, mas também no cenário mundial, voltaram aqui para o Brasil. O quanto você vê de crescimento, da liga e do basquete brasileiro? É exatamente o que você falou. Depois que a NBB surgiu, o parâmetro do basquete no Brasil, melhorou da água para o vinho. Eu não sei se é essa a palavra, da água para o vinho. A visibilidade que a gente tem, do nosso basquete brasileiro, é totalmente mundial hoje. Antigamente, não era assim. Não estou criticando ou falando mal do que era antes, mas o que a gente quer é melhora. E a NBB veio para melhorar. Hoje, o nosso basquete é considerável no mundo em geral. E a gente agradece e fica feliz. Eu tenho certeza que o Anderson teve outras propostas também, entendeu? Ao invés de vir para o Brasil, ele deve ter tido outras propostas. Eu tive outras propostas, mas decidi vir para cá. Porque a minha essência é daqui. Eu já joguei um NBB. Gostei muito. Não queria ter ido embora, mas fui. E hoje eu tive uma outra oportunidade do César Franca Basquete de poder estar na NBB de novo. E eu também estar perto da minha família, perto das minhas filhas. Que eu acho que isso que foi a coisa principal de eu voltar. Estar no meu país. Poder passar um ano novo com a minha família. Poder ter um Natal. Entendeu? Então, não só o jeito que a NBB está fazendo com o basquete brasileiro, mas também as outras coisas também. A gente vê que a NBB não é só basquete dentro da quadra. Acho que fora também está sendo feito um trabalho muito bacana. A gente vê pelo All Star Game, como foi o ano passado. Eu assisti pela TV, pelo computador, pelo telefone, lá nos Estados Unidos. Ligava para um amigo meu, que é o Diego, da Nike, para saber como é que estava, como é que foi. Meu, foi um evento maravilhoso, meu. Maravilhoso. E, poxa, vontade de estar presente também, de poder participar, sabe? Então, tudo isso, a gente tem que agradecer a NBB pelo que vem fazendo, por tudo que vem sendo feito. A gente está longe, mas a gente vive basquete, então a gente está sempre seguindo, né? Mas ao invés de seguir, a gente quer participar, né? Eu acho que esse é o mais importante. E com a oportunidade que eu tive de vir para cá, para o Brasil, eu não pensei duas vezes. Estou super ansioso, né? De saber que, tipo, hoje eu tenho uma oportunidade de poder estar junto com tudo que eu vi pelo telefone no ano passado e poder estar presente, conviver esse momento com os meus amigos, que eu posso estar jogando junto. Num clube hoje, não, mas nesse jogo de amizade, que é o jogo das estrelas, podendo fazer isso. E é uma festa, né? Eu acho que nada mais, nada menos se divertir. Eu tive num All Star Game nos Estados Unidos. Não foi o jogo, mas eu pude ter esse prazer de estar lá. Então, eu acho que isso, na minha carreira, vai ser muito bacana. Vou lutar, vou trabalhar para que dê tudo certo, para que eu conquiste essa vaguinha aí e não tenho dúvida que vai ser maravilhoso. Tudo numa mesma pergunta. Eu queria que você englobasse uma futura convocação, o que você sentiria de ser convocado novamente e quanto você acha que o Petrovic está agregando para a seleção brasileira com esse novo estilo de jogo, de pensamento dele sobre o basquete? Bom, eu acho, se eu estou pronto ou não, eu acho que a comissão técnica que vai poder responder isso, né? O que eu quero é fazer meu trabalho dentro de quadra, fazer do jeito que eu gosto de fazer, que eu ainda não estou fazendo, ainda estou me adaptando, fase de adaptação com muitas coisas ainda, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Tomara que dê tempo, eu espero que sim, estou trabalhando para isso. O fato de eu ser convocado ou não, poxa, seleção é seleção, então, poxa, estou jogando, enquanto eu puder estar com a seleção brasileira, eu quero muito estar e fazer bonito, né? Que é o que a gente mais quer. Quanto ao lance do Petrovic, ao estilo de jogo dele, eu acho que combina com o meu, viu? É um jogo de correria, a gente vê que ele não gosta de jogar com um pivô 5 lá embaixo e eu acho que, pelo que eu vi na seleção, eu gostei do que eu vi, viu? Agora, não depende de mim, né? Depende deles, eu sei muito bem que a geração mudou, agora eles estão com uma geração nova e eu estou dando um maior apoio para essa geração nova que está subindo, tem que ter mesmo essa troca, né? Mas se ele achar que eu devo de ir, se ele achar que eu estou na condição de ir e que eu posso ajudar o grupo, eu estou dentro, isso aí não depende de mim, depende dele. Eu espero que dê tudo certo e que a gente vá para a seleção de novo e faça muita gente dar sorrisos aí.